Por isso que a nossa mão é o órgão mais perfeito do nosso corpo Existem máquinas capazes de reproduzir todas as partes do corpo humano Menos a mão Todas as partes Máquinas que reproduzem o olhar Máquinas que reproduzem o coração Existe máquina que bate o coração Máquina que reproduz o fígado A bilis, o intestino A perna mecânica Mas não existe E digo a vocês Nunca existirá Uma máquina O computador mais possante do universo Que será capaz de reproduzir os movimentos da mão humana Existem movimentos da mão humana Que é de uma perfeição absoluta Não existe máquina capaz de reproduzir A nossa mão ela tem 34 movimentos básicos Que não existe máquina nenhuma no mundo Computador nenhum no mundo Que é capaz sequer de simular A mão é mais rápida que os nossos olhos Quando você está digitando por exemplo um texto no computador O olho bate e a mão já escreve A mão é capaz de pensar sozinha A senhora que faz crochê sabe o que eu estou falando A senhora vai conversando com a pessoa e vai lá fazendo A mão dá lá trabalhando sozinha Aquelas senhoras que faz aquela renda de birô lá no nordeste e lá no sul Elas vão conversando e jogando aquele pauzinho O zóio da gente fica até biruto Tanto que é aquele movimento A mão faz coisa fabulosa Desde a arte mais simples A pintura Que coisa fantástica Os artistas que sabem pintar Renoir O grande pintor Que nos últimos 14 anos da sua vida Teve artrite, artrose deformante As mãos e os pés dele ficaram duros E eram dores terríveis Ele tinha que tomar muitos e muitos remédios Para conseguir permanecer de pé E ele continuava pintando Com aquela mão machucada Travada Tanto que um discípulo ficou impressionado E perguntou Mas Renoir Com tanta dor Por que que ainda o senhor pinta? E ele dizia A dor passa A beleza fica Que coisa fabulosa A dor passa